Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar pra você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Sem acordo nuclear, iranianos ficam cada vez mais próximos de sua própria bomba atômica. O Irã está bem perto de desenvolver suas próprias armas nucleares, uma vez que um acordo nuclear entre iranianos e norte-americanos não chegam a um diálogo final. As usinas de enriquecimento de urânio naquele país seguem a todo vapor e isso representa um grande perigo para o mundo, uma vez que ninguém sabe quais seriam as consequências de uma bomba nuclear nas mãos dos iranianos. Um dos maiores desafios da diplomacia global atual se encontra no diálogo entre Irã e Estados Unidos para o retorno ao acordo nuclear, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, o qual Washington se retirou em 2018, quando Donald Trump alegou que o documento não foi capaz de deter o desenvolvimento de mísseis balísticos e que a liberação de 100 bilhões de dólares de ativos internacionais do país foi usado como um fundo para armas, terror e opressão no Oriente Médio. Desde então, Terã, que interpreta a saída do país norte-americano como uma quebra de pacto, já que permaneceu no acordo e não teve suas sanções canceladas, vem infringindo várias regras estipuladas no acordo e, consequentemente, turbinando suas usinas para enriquecer urânio a níveis cada vez mais altos. Atualmente, Terã acumulou urânio enriquecido suficiente para construir várias bombas caso seus líderes decidam purificar o metal pesado até um nível de 90%, justamente o nível aplicado em armas nucleares. Inscretores da Agência Internacional de Energia Atômica relatam que o país armazenou mais de 3 mil quilos de urânio pouco enriquecido, que é 10 vezes o volume estipulado, segundo a mídia. Esse dado é super importante na análise da questão, pois obter o material necessário para induzir a fissão atômica é a etapa mais difícil no processo de fabricação de energia nuclear ou bombas, e com esses valores, o país estaria bem perto. Até agora, Terã está produzindo pequenas quantidades de urânio altamente enriquecido, purificando a níveis de 60%, demonstrando que seus engenheiros poderiam passar rapidamente para o nível de armamento. No início de abril, os dois países decidiram tentar um acordo conjunto, que começou em Viena, na Áustria. Apesar dos encontros, resoluções definitivas não foram acordadas. Enquanto isso, os iranianos ficam cada vez mais próximos de sua própria bomba atômica. Deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos!